Além de João Pessoa, as barreiras também foram realizadas nas cidades da região metropolitana. Os motoristas receberam orientações e tiveram que explicar por que saíram de casa. Quem passou pela entrada do bairro de Intermares, em Cabedelo, entre 7 e 10 horas da manhã, teve que parar nessa barreira. Por lá, orientações e higienização de veículos. Até amanhã, dia 3, é uma barreira mais educativa, informativa, orientando a população sobre o teor do decreto. E a partir de quinta-feira, haverá um controle mais rígido na circulação de veículos e de pessoas, no sentido justamente de, em não se detectando que a pessoa se encontra em exercício de atividades essenciais, no cuidado de idosos, de crianças e portadores de necessidades especiais, por exemplo, será justamente convidada a retornar ao município de origem, retornar à sua residência, considerando as proibições do decreto. O Cássio já estava com o documento para comprovar o porquê de ter saído de casa. Estou indo na farmácia agora comprar um remédio, não comprovando o que eu tenho. E minha mãe mora aqui no bairro, vou ter que providenciar, não comprovando, para poder ter circulação e acesso ao bairro. É uma ação integrada. Para cumprir o decreto, forças de segurança e o órgão de trânsito da cidade se uniram. Mas na BR-230, principal rodovia que liga João Pessoa e Cabedelo, nada de fiscalização por conta da pandemia. Segundo a CEMOB de Cabedelo, o motivo da escolha do local é porque na BR-230 não há uma autorização para que haja barreira sanitária por ser uma via federal. Eles vão então concentrar o esforço aqui e também nas proximidades da travessia Cabedelo-Costinha, perto da travessia da Balsa. Em Santa Rita, outra cidade da grande João Pessoa também teve barreira. Um dos pontos, este, em uma via às margens da BR-230. O fluxo de veículos ficou mais intenso nas primeiras horas da manhã, quando a cidade registrava até ali mais de 1.300 casos e mais de 60 mortes por Covid-19.